Voltamos com o programa A Caminho da Luz, agradecemos aí a sua audiência. Hoje nós estamos aqui trazendo um tema extremamente importante no nosso modo de ver a vida, que é o homem de bem. Então hoje nós estamos falando a respeito desse trecho do Evangelho. Carlinhos, neste item tem uma frase muito pertinente que diz assim, o homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, a matéria é bem transitória, não é? Não, sem dúvida nenhuma. O homem de bem tem fé no futuro? Significa que ele compreende a sua importância, o porquê da sua existência, o porquê da sua própria criação. Deus não perde o seu tempo, né? A gente tem uma frase que os evangélicos dizem, né? Deus não perde o seu tempo criando coisas inúteis. As inúteis, normalmente quem cria somos nós, né? Mas tudo que Deus nos deu há uma inteligência suprema, há essa causa de tudo a que nós estamos aqui. Então, quando nós compreendemos isso, como a Lumena bem falou, quando nós passamos a ter conhecimento das coisas, nós nos fortalecemos e nos fortalecemos em Deus. Ou seja, eu passo a ter fé no futuro, por quê? Porque eu tenho certeza de que tudo é justiça, de que tudo é amor, de que as leis divinas estão em nós. Nós só temos que relembrá-las, de vivê-las. Nós já somos perfeitos em essência. O que nos falta é dar vida a tudo isso. Então, a gente anda num período em que as pessoas... Ah, eu estou sem esperança, Carlinhos. As injustiças, os processos de dificuldade de relacionamento. Gente, tudo isso são confrontos para que nós possamos aprender com tudo isso, possamos descobrir o melhor em tudo isso. Ou seja, às vezes, até um outro dia um jovem me perguntou, que não era espírita, ele falou, mas espera aí, vocês dizem que esse é o melhor momento, este é a última... É a encarnação, a melhor encarnação. Como, se os casamentos estão se destruindo? Não, eles não estão, aí eu respondo, eles não estão se destruindo, eles estão se reconstruindo. Porque muitos deles são mantidos apenas de fachada. O homem continua dominando, deixando a mulher à mercê dele. Quando a mulher começa a ganhar liberdade nesses novos tempos, vai confrontá-lo. Aí ele, por ignorância, não tem força suficiente, conhecimento suficiente, para que consiga fazer dessa relação uma relação verdadeira. Então, o que a gente acha que está sendo destruído, não está sendo destruído, está sendo confrontado para que novas famílias, novos amores aconteçam no verdadeiro amor. Não naquilo que a gente sabe que é aparência. Se casa por causa do dinheiro. Se casa porque o homem tem olhos verdes, ou tem bens, ou a mulher é maravilhosa, é fantástica. Só que esse fantástico é do mundo da matéria. Quando você se apega aos valores espirituais, aí sim nós estamos acreditando no futuro e criando uma nova vida. É, porque talvez nesse trecho a gente está convocado ao desapego, realmente. A conhecer a nossa verdadeira identidade. Acho que o homem está muito identificado com a matéria. É lógico, a matéria é muito urgente. Tudo que a gente precisa, desde o ponto de vista do corpo físico, da saúde, das necessidades fisiológicas, isso é muito evidente. Então, a gente confunde um pouco e acredita que isso é a verdadeira realidade, não é, Lumena? O aprendizado é de um equilíbrio. Porque em nenhum momento na literatura espírita, a gente encontra algo que diz que nós não podemos ter conforto, não é? E, pelo contrário, a gente tem a lei do progresso, que inclusive diz que se a gente ficar parado, alguém vai dar um empurrãozinho, né? Vai forçar com que a gente progrida. O importante é o equilíbrio, é a questão de valores mesmo. Porque se a gente se entender como um espírito que possui um corpo, ao invés de se entender como um corpo que possui um espírito, né? Dando a importância para a matéria, nós vamos nos equivocar. Quando a gente entender que a nossa essência é espiritual, talvez fique mais fácil nós darmos a importância, o valor para essas questões espirituais. E aí, como ter fé no futuro se hoje você está abatido por uma doença? Ou chega lá uma informação de que na sua família tem alguém com algum problema difícil? Então, se nós estivermos achando que nós somos só esse corpo, aí nós vamos ter uma postura muito deprimente da situação. Mas se nós entendemos que muitas vezes, como nós aprendemos através da doutrina, a matéria está passando por um desafio que vai purificar o espírito, né? Se nós podemos dizer assim, o entendimento é bem maior, bem mais amplo. Então, nós vamos ficar, de alguma forma, tranquilos, porque aquele ser, a nossa essência que é espiritual, é ela que está melhorando. E aí nós vamos mudar a postura. E essa mudança de postura pode ser, inclusive, definitiva para que haja melhoria do corpo, né? Porque nós não vamos lamentar, vamos lá sofrer sem lamúrias, nós vamos ser mais resignados porque nós temos um entendimento. E aí toda essa outra energia pode, inclusive, promover a cura do corpo, né? Então, é uma questão de equilíbrio e de entendimento. Ponto de vista não é ponto de vista, é valor, né? É valor. Ter esse entendimento, né? Dá uma liberdade para o espírito de entender que tudo o que passamos é transitório e tem um objetivo, porque eu acho que o que mais aflige o ser humano é você falar, mas por quê, né? Por que eu? Por que eu fui o escolhido? Por que na minha casa? Por que com o meu filho? Então, quando você ganha essa liberdade de entendimento, de pensar que você não foi pinçado à toa, mas aquilo é transitório, Nossa, até você consegue respirar e dizer, não, eu vou seguir adiante porque se tem um propósito justo, lá na frente a gente vai colher, né? Porque senão você fica sempre achando que o negócio é com você, né? A coisa não está boa porque é com você. Diz ainda o Evangelho que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita, Carlinhos, sem murmurar. Olha que dificuldade! Olha, Silaia, essa realmente... Essa é daquelas. Essa eu acho que é... É para nós, né? É para nós. É para nós. Qual de nós não murmura, até no caminho de vir para a TV, pega aquele trânsito danado... Mas São Paulo está um caos. Olha, nós ganhamos em tudo essa questão do murmurar, né? Do se queixar de tudo. Então, esse homem de bem que reconhece que nós estamos aqui num processo não de enfrentar problemas, mas o que a Lumena falou antes, uma palavra mágica, desafio. Troque a palavra problema por desafio. Então, porque provas são desafios, né? Aquele que vai, quer se formar numa faculdade, no colégio, tem que passar por provas. Aquela prova não é um problema, aquela prova é um desafio para reconhecer o seu conhecimento, né? A sua vitória. E a gente já vem capacitado, né? Para esse vencer, mas chega um momento que a gente não compreende. É, a gente quer cortar caminho, nós queremos cortar caminho. Aí você chega lá no centro espírita, quer tomar, fazer o tratamento de oito semanas só, né? Tomar o seu passe e sair curadinho. Gente, não é. Se fosse assim, a gente cobrava também, entendeu? Mas não é, não é desse jeito. Nós sabemos que o processo é longo, é por você, né? Então, muito cuidado, né? É para todos nós. Está aí. E o gostoso também é isso, né? A gente chora, mas depois ri, né? A gente se reconhece em tudo isso, né? Como o meu irmão diz lá do interior, está ruim, mas está bom. É, a gente se reconhece, percebe que todos nós, em algum momento, vivenciamos isso. Né, gente? Qual de nós não se lamenta num primeiro momento, quando acontece algo que não é do seu agrado? Primeira coisa que vem é, puxa, mas, né? Por quê? E é isso, e é aquilo. Mas o verdadeiro homem de bem é aquele que já tem o discernimento de começar a compreensão. Então, aí, num momento seguinte, para e pensa, puxa, baixar um pouquinho a bola, né? É, não alimenta, né? Não fica, não vai num crescente, não é? Então, já tem esse discernimento, isso que faz a diferença, né? Se a gente ficar o tempo todo naquela toada e, ó, a gente conhece, hein? Aquele, aquela criatura que cada minuto que você chega perto dela, ela diz que a coisa está ruim, que a vida não vale, não, que está um horror comigo, não dá nada certo, está doendo aqui, e está doendo ali, você tem vontade de falar, meu Deus, quero ser abduzido. Porque é uma pessoa que se torna tão inconveniente, não é? Porque acaba sendo de forma tão egóica, fica tudo em mim. Olha, Soraya, eu vou ser sincero com você. Nós tínhamos uma frequentadora do centro que, por anos, todas as vezes, ela vinha... Aí, meu filho, era aquele rasgar de coisas que você, como chamam, terço, né? Que eles chamam, é, aquele terço, desse ano terço. Aí, tudo bem, no começo, seis meses, um ano, dois anos. Desculpa, depois eu atravessava a rua, gente. Não tem. Você vai no centro fazer o quê? Pelo amor de Deus, você não se melhora em dez anos? Você está, né? O problema não está no centro, né? Não, é o problema, é a gente se reconhecer. Muitas vezes a gente está tão anestesiado, achando que o que a gente sente é o mais importante do mundo, que a gente não tem atenção nem para ver o outro, não é? Mas, você que está nos ouvindo já está em outra sintonia, certamente. Aqui, telespectadora TV Mundo Maior, buscando sempre entendimento. Então, sempre entra lá no site e acompanha toda a programação da TV, www.tvmundomaior.com.br. Vai ser uma alegria sempre contar com você aqui. E nós, do O Caminho da Luz, voltamos daqui a pouquinho. O Caminho da Luz